Te liga, gauchada! Tranquilinho, eu sou o Léo, gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial comigo aqui no estúdio, batendo um papo, vocês aí de casa acompanhando. Já aproveita para deixar o teu like, compartilhar esse vídeo aí com os amigos, deixa um comentário também, manda tua pergunta, manda um pensamento, o que tu tá achando do nosso programa, comenta aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Não esquece que os cortes também estão no TikTok e lá no Instagram, e a gente tem também, né, podemos falhar nisso que a gente tem a plataforma de áudio, tem o Spotify e o Deezer também lá, segue a gente em todas as plataformas aí, arroba leogauchão de apartamento. E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, ele que é palestrante, empresário, inventor, pode ser? Inventor, né? Comunicador, ele é tudo, ele é um cara que é multifunções, e eu tenho a honra de receber um amigo do coração aqui, Saulo Kiele. Massa! Que momento! E aí, Léo, tudo certo? Tranquilinho. Ah, que momento, né, da gente estar aqui, né, cara? Batendo esse papo. É, já fazia até o que a gente tava se prometendo, né? Tava, vem que é dele, que é dele, que é dele, que é dele. Tu vem, não vem, 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 a agenda dá, a agenda não dá. Mas estão aí, coisa boa, bom te ver, cara, fazia muito tempo que não via o Dudu Léo. O Dudu é um empresário do Léo, né? É, um grande amigo, um grande cara da comédia, né? O cara por trás do Léo, não, não, por trás da carreira do Léo, né? É, acho que é, né? Isso, isso, isso. Ah, então tá bom. O Saulo, gente, pra quem não conhece, eu vou falar pra vocês aqui, o Saulo, ele saiu do Rio Grande do Sul aqui com uma baita de uma invenção pra facilitar a vida do gaúcho, tanto raiz quanto de apartamento. Ele participou do programa Shark Tank Brasil. Shark Tank Brasil, da segunda temporada. Segunda temporada. É. E aí tu levou lá uma invenção que tu criaste aí, que é o Chima Fácil. O que é o Chima Fácil, Saulo? Vou mostrar? Vamos lá. Vamos mostrar. Não, e nós vamos mostrar duas invenções, né, Dudu? Duas. Duas invenções. O Chima Fácil, que foi pro Shark, e depois o que a gente inventou, que é essa matbag, né? Ah, matbag. Matbag. Então, a matbag, o que que é, né, cara? Isso aqui nós inventamos, o Chima Fácil foi em 2016 pra 17, e a matbag em 2018. Porque nós começamos a perguntar, cara, o Chima Fácil foi o seguinte, poxa, tem um jeito mais fácil de fazer um chimarrão, né? O turista que vem aqui, tenta fazer e não consegue, né? Ia, ia, ia. E a matbag, que é essa aqui, que é a primeira, já vamos falar do Chima Fácil. Cara, nós olhamos sempre o pessoal indo, né, o professor na universidade ali no La Salle, olhar, pô, cara, o cara vem com a mochila e vem com a mateira. Mochila, mateira. Pô, não dá pra ter um negócio que faz os dois, né? Então, cara, a matbag é isso, ó. Na primeira parte, aqui na parte da frente. Deixa eu botar mais perto aqui, ó. Vamos botar, né, bota aqui, tá pegando bem lá, tá pegando, ó, vou só abrir aqui a parte da frente, tu tá com a mateira, velho. Na parte da frente vai a mateira. Olha aqui, olha aqui, ó, tem tudo. E na parte de trás tu bota um note, né? Então, ou seja, olha aqui, vamos mostrar aqui, fazer um chimarrão aqui, podemos fazer umas montas aí. Mas, ó, isso aqui é muito de gaúchismo de apartamento, né? Primeiro. A térmica de inox. É, isso aí é coisa de gaúcho de apartamento. E esse porta-erva aqui. Isso também é coisa de gaúcho de apartamento. O gaúcho raiz, ele pega uns potes de nescau ali com a tampinha, bota a erva dentro, isso aí já é uma... E essa aqui? E essa aqui, tu sabe o que é essa aqui? Essa aí, eu não sei. Cara, no raiz, no raiz, no gaúcho, isso raiz de apartamento, né, de Porto Alegre, quem vai ali na Praça da Incolta, um mate, ele leva uma sacolinha de supermercado, né? Dá pra botar... Depois, chimarrãozinha, não tem o lixo, né? Não, aqui, olha aqui, é de nylon, que é impermeável, não passa água. Não passa água, entendi. E aí, nós temos... Aí, clássico, né? Esse aqui, todo gaúcho, em diferente raiz, não, mas aqui já também mais de apartamento, também, né? É, lembra uma raiz. Lembra uma raiz. Mas e aqui tá o cara? Esse é o Chimafácio. Esse é o Chimafácio, aqui na versão plástico, né? E essa aqui na versão inox, multibebidas, né? Pois eu tava vendo, tem um abridor de cerveja, de garrafa. Já tomou um mate e já... Vai ser bom. É, então... Ah, não, não, e outro aqui? Esse eu não sei o que que é. Espátula, cara, espátula pra ajeitar o mate. Nós vamos mostrar aqui, ó. Ah, tu tem a espatulazinha pra dar aquela ajeitadinha, pra ficar... Vamos fazer um mate aqui pra nós mateando, ó, e mostrar assim, ó. Vai lá. Aqui, pô, nós estamos aqui no território do Léo, não podemos sujar. Sim. A minha mesa? A tua mesa. Então foi isso, cara. Nós começamos a pensar, pô, tem que ter um jeito mais fácil, que o turista vai fazer mais fácil. O cara que tá dentro do escritório, o cara que também... Até outra coisa, cara, vou ter um detalhe. O cara que aqui, ó, com uma mão só, tu faz. Então se tu tiver um problema de mobilidade em alguma mão, tu faz um chimarrão com uma mão só também. Sim. Bem pensado. É a acessibilidade. A acessibilidade. Isso é um fato bem interessante que nós já tivemos, palestramos na ACD sobre isso, e já tivemos algumas coisas bem interessantes, assim, relatos de pessoas que conseguiram ter a independência de fazer um mate tradicional. com o Chima Fácil. Então olha aqui, ó. Vamos fazer um matezinho aqui, ó. No nosso porta-erva. Esse porta-erva aqui, Dudu, ele era... Léo, Léo. Desculpa. Léo, Léo. É o vício. É o vício. Esse aqui tem dois estágios, né? O pra calmo e o pra nervoso, né? Ah, entendi. O cara que quer botar a erva... O cara quer botar medidinho, né? Medidinho, ele vai na calma, né? Eu sou mais nervoso, mas olha aqui. Vamos botar esse lado aqui pra pegar bem na câmera ali, ó. Aqui, ó. Tu vai botando a erva de um lado, ó, sem pestanejá-la. Só vai, só vai. O Chima Fácil, ele faz essa separação, então, da cuia pra de um lado tu botar a erva e do outro lado tu bota a água, é isso? Isso aí. Aí tu botou aqui, ó. Tá prontinho. Abre aí, Léo. Me ajuda aqui só pra abrir a tampinha aqui. Deixa eu abrir. Aí tem água. Tá quentinha aqui. Tem pra tomar um mate aqui, né? E aí? E essa é bem legítima de apartamento, né? Mais legítima. Essa aí é total gaúcha de apartamento. Eu sou fã, né? É. Sou fã do gaúchinho. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. A ervinha toda posicionada de um lado, ó. Botou aqui a água, ó. Acabou o mistério. Tá pronto o mate, assim. Tá pronto o mate. Não, legal que assim, ó. Eu quero sorvar, né? Eu quero botar ali e deixar que, ó, ele tá infiltrando. Eu posso continuar conversando aqui. Aí a gente não precisa, ó, ali vai entrando a guinha. Tu vai botando um pouco mais de erva aqui. Pra fazer o topetudo aí, mas... Topetudo, ó. Aí tu vem cá, espátula. Espátula do Rio Grande, entendeu? Aham. Espátula do Rio Grande, ó. Sem botar a mão. Tu tá no escritório, né, cara? Sim, não fica com aquela mão verde. E outro, o saquinho aqui, ó. Segurando toda a sujeira. Se tu quiser botar aqui, botou um pouco mais de água, ó. Pode só dar aquela completada que agora ele já sugou a água ali. Já sugou, não? Sorveu. E olha aqui. Sorveu. Olha aqui. Olha aqui. E tá pronto o mate aí. Mate na régua. Mate na régua. Não tem aí. Tu pega a espátula aqui, ó. Dá mais um ajeitado. Se quiser, faz o mate topetudozinho. Botou a bomba, ó. Acabou. Mas é rápido pra fazer esse mate, cara. Não. Porque eu dei muita explicação, né? Não, tu explicou bem esmiuçado. Bem esmiuçado. Mas tu vai no dia a dia fazer em 15 segundos, tu tá com o chimarrão pronto. Não entope. Não entope também. Não entope. Não tem erro. Vou até botar um pouco de mate porque a erva puxou bastante aqui, ó. E olha ali, ó. E a nossa aqui, tá aqui, ó. Saquinho protegendo. Não tem mistério. Não faz sujeira nenhuma. A nossa térmica aqui que tá meio vazando. É, ela deu uma pingada. Mas o mate não sujou a Tervix. Não sujou nada. Não sujou nada. Saulo, antes da gente continuar com a explicação do Chimafácio aqui, quero aproveitar pra gente também fazer os agradecimentos dos nossos patrocinadores, já que vou falar logo em seguida sobre o Shark Tank e vou falar dos nossos patrocinadores aqui do estúdio. Primeiramente, quero agradecer a 601 Hubcast, o lugar certo pra fazer o teu podcast. Tu que é empresário, tá pensando em montar um podcast aí pra te comunicar com os teus clientes, com os fornecedores, com o pessoal do teu segmento. O podcast é a onda do momento e o 601 Hubcast tem a estrutura completa pra ti. Tem câmera, som, imagem, luz, aqui um estúdio todo montadinho pra poder te atender também e se tu quiser fazer na tua empresa direto, toda a estrutura pode ir pra tua empresa. Porque o podcast agora é a onda do momento, é a maneira mais fácil de te comunicar. Então entra em contato aí com 601 Hubcast, arroba 601 Hubcast e o pessoal vai poder te atender e com certeza tu vai fazer um bom negócio. Temos também NBK Office, NBK Office é especialista em cadeiras pra escritório, cadeira presidente, diretor, executivo. Ela tem aqui na Dona Margarida em Porto Alegre um showroom completíssimo, assim, agora tá com um showroom todo novo. Vai lá visitar o pessoal da NBK Office que com certeza tu vai encontrar lá as cadeiras que tu precisa pro teu home office ou pro teu escritório. O pessoal tá retomando agora as atividades nos escritórios, aí tá precisando de cadeira, a NBK Office pode te atender. A gente tem também aqui a Top In House, móveis e projetos, 5 lojas em Porto Alegre e região metropolitana. A Top In House, ela tem sofás, poltronas, mesas, cadeiras, estantes, racks e ela tá com uma promoção exclusiva pra quem assiste aqui o Tamo Junto. Sofá Retratio Parma, R$ 1.599 em 10 vezes. 10 vezes dá o que? Sem juros dá 10 vezes de R$ 159,90. É barbado ou não é? Olha esse sofá aqui pra botar no teu apartamento, que é o melhor preço do Brasil. Sofá, a pronta entrega, aproveita a promoção exclusiva. Vai na Top In House e compra o teu sofá que tu vai deixar o AP estiloso aí, olha aqui, é bonito o negócio. Além da Top In House, rodízio Burger Po, o primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre. O rodízio Burger Po faz o hambúrguer na churrasqueira, a carne na churrasqueira. Estaria servido na mesa mais de 40 e poucos sabores de hambúrguer em formato rodízio, né? E agora o rodízio Burger Po tá em Gravataí também. Então, Porto Alegre e Gravataí já são atendidos pelo Rodízio Burger Po. Além do rodízio, RJDil Ferragens pra Móveis desde 1988, atendendo o pessoal que tá precisando de puxador, dobradiça. Quem é montador de imóveis já tá ligado porque é uma das melhores lojas do Brasil. O site da RJDil atende o Brasil inteiro e tem milhares de produtos, milhares mesmo. Então, o lugar que tu vai encontrar tudo que tu precisa pros teus móveis é na RJDil. Se tu não é montador de imóveis, mas tu tá na tua casa, tá com aquele puxador quebrado, tá com uma dobradiça que tá caindo nos armários e tal, vai lá na RJDil que eles têm a solução perfeita pra ti. E esses aí são os patrocinadores do Tamo Junto Podcast. Tá bom, hein? Tamo, tamo, tamo indo. Dele que é dele. Dele que é dele nos patrocínios. Água, eu tenho que ir lá no Caíto, lá no Caíto Mai, pra ver se ele vem patrocinar a gente também com a Tilly Beans. Ah, podemos. Sabe que é franquia, né? Daqui a pouco mais a gente pode conversar com quem é daqui, né? Quem é daqui... E como é que foi pra ti, Saulo? Porque tu foi apresentar esse produto inovador aqui lá no Shark Tank Brasil e o Caíto, que é o dono da Tilly Beans, ele foi o cara que curtiu a tua ideia e que foi, assim, o teu anjo, vamos dizer assim, no teu negócio. Acho que é isso, mais ou menos. É isso aí mesmo. Cara, porque é legal, assim, a gente... Eu e o Fabrício, né? O Fabrício Kiper, nós conhecemos como professor na... Eu sou... A minha formação é engenharia, né? Sou engenheiro ambiental. Eu sou engenheiro ambiental e trabalho, sempre trabalhei com a área de consultoria e meio ambiente, mas a gente sempre tem a ver empreendedora e buscando inovação. E tanto é que hoje a gente trabalha na interface de sustentabilidade corporativa, né? Então é mais amplo, é olhar pro social, olhar pro ambiental, olhar pro econômico, mas sempre com essa pegada da inovação. E nós estávamos... Fazer uma viagem, eu e o Fabrício. O Fabrício é profissional de design, né? E a gente foi fazer uma viagem junto pro Nordeste, né? E parado no aeroporto, a gente sentou na frente da loja do aeroporto aqui, em Salgado Filho, olhando aquele monte de cuia pra vender. Ou chegar no charme, sim. Aquele monte de cuia. Cara, mas... Esse monte de cuia. Não pode ser gaúcho que compra, né? Então, cara, deve ser gente de fora que deve comprar. E depois nunca mais faz o chimarrão. E aí que a gente... Ah, mano, deve ter um jeito mais fácil, ó. A visão da inovação, né? Da experiência, né? Da pessoa com o chimarrão ser mais fácil. Sim. E começamos nessa viagem e ficamos dois anos. Isso foi em 2014. 2016 que nós... Então, cara, a ideia era... Olha só, olha... Hoje vão dizer assim, não, isso é um absurdo. Mas a ideia inicial era a gente dar a experiência do mate. Era um cup noodles do chimarrão. Ah, é? É. Você comprava, tipo, uma maquininha... Não, não, um mate pronto. A ideia de ter no aeroporto aí era focado no turista. Então, cara, vamos ter um mate pronto. Que o cara pega, já abre, bota água e entrega pra alguém. Ó, toma pra te ver como é que é lá no sul. Aham. Essa era a ideia de dar a experiência. Só que aí nós começamos... Ah, isso vai ser muito complicado. A erva vence e administrar isso. Aí nós chegamos a modular e botamos um pedaço, uma folha de alumínio no meio, tá? Ah, tem que segurar a erva. E nós não botar... Botamos a erva de um lado, água do outro, puxamos a folha e o chimarrão ficou perfeito. Aí que nós... Cara, eu acho que nós estamos olhando errado. Acho que vamos olhar pro utensílio, que aí o utensílio não vence, né? Sim. Chegando, cara, em 2016 nós chegamos nesse formato que é o Chima Fácil, né? Que é esse formato que se adapta. Testamos e vimos que a maioria das cuias tem um modelo... Eu até trouxe mais aqui pra te dar de presente depois pra tua audiência aí, ó. Tem várias cores e tal, né? E aí tem o de inox. Esse aqui é presente teu, ó. O de inox? Tinha um presentinho de inox pra ti aqui, ó, com o abridor de garrafa. Ah, pra dizer que nunca eu te dei nada, né? Me deu um Chima Fácil aqui, o de inox ainda agora, boa... O Pirisca tem um, Pirisca que veio aqui, ele tem um todo personalizado, dá. Ah, é? Tem um... Cheio dos pra que isso, assim, fizemos todo inox com toda ele. Aí eu perguntei, e aí, Pirisca, tu tá usando? Não, ficou tão bonito que eu volto na plantileta. Tá guardadinho. É decorativo agora. É decorativo. Que momento. Pirisca, greco, grande abraço. Pirisca, fera, grande fera, né? E aí ele pegou... E aí, cara, nós patenteamos, entramos com a patente. No final de 2016. E nós olhamos, cara, é legal desenvolver uma coisa que a ideia era justamente... Chima Fácil, pra facilitar a vida de quem quer fazer o chimarrão. E aí abriu as inscrições em março do Shark Tank. E o Fabrício me falou, cara, tu viu que abriu? Eu nem sabia, né? Ah, vamos escrever, cara. Vamos escrever. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai dar. Aí fizemos um vídeo. Pô, aí a gente já vem, né? Já vinha da pegada da comédia, né? Já sabiam um pouco mais de iluminação. Fizemos um vídeo explicando tudo. Daqui a pouco, ó, vão ter uma entrevista individual com vocês. Aí botamos uma luzinha. Aí até foi engraçado, os produtores... Ó, a primeira vez que nós, nessa temporada, que nós estamos vendo os empresários, que os caras às vezes fazem sem nada, né? Sim. Aí fizemos ali a entrevista. Passou pra terceira... Tudo assim, a gente... No flow, né? Aí passou pra terceira fase, que era só documentação. E numa quinta-feira ligaram, ó. São aprovados, vão fazer a gravação do Shark Tank. Que momento! Tá, mas beleza. Daqui a um mês, né? Dois meses pra gravar. Não, quinta-feira que vem, eu já gravo. Cara, não tinha nada. Não tinha nem produto. Nada. 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 Tudo, quer que eu... O Léo, quer que eu... Nada. Ou seja, tudo que tu... Hoje tá disponível. Se tu entrar no YouTube, Shark Tank, segunda temporada, lá, legal de ver isso aí. Tudo que tá lá é tudo protótipo. Que nem CNPJ existia. A Chima Fácil não existia como empresa. É. Bah. Daí, a apresentação do produto, o produto em si, tudo foi feio. Feito, assim, a toque de caixa. A toque de caixa. Nós já tínhamos os protótipos, né? Nós já tínhamos os cortes. Esse modelo não mudou. É tudo igual, né? É tudo... A questão que nós não tínhamos os moldes. Nós só tínhamos a patente, o pedido e era isso. Fizemos de uma semana pra outra camiseta e cortamos mais protótipos. Fizemos... Não, o cenário ficou bonito, né? Quando a gente tá na guerra, a gente se arma, né? Sim. E estudamos tudo o que a gente podia sobre chimarrão naquela semana. Mercado consumidor, tudo. Que tu puder imaginar, nós estudamos e fomos pra lá. E aí foi muito legal. Isso é uma lição de empreendedorismo que eu tenho que... Só a experiência. Eu tava só pela experiência. Imagina, eu fui pro Shark Tank com produto pra chimarrão, velho. É, pois é. Pra Paulista e pra Carioca. Só eu tá lá, já tava valendo. A gente gravou na sexta. Na quinta eu tive palestra com o cara que era o dono do Orlando City, da Wise Up. Ou como é que é o nome dele? O Flávio. O Flávio Augusto, né? Cara, ele falando pra gente, assim, com aquele grupo seleto de pessoas que iam gravar. Pô, qual é o preço disso, né? Pois é. E ele tinha uma fala que é muito legal, assim, ó. Eles falaram assim, ó. Os sharks não compram o produto de vocês. Eles compram vocês. Então, é a capacidade de vocês. De vender. De vender o que vocês são e o que vocês fazem. Sim. E o porquê vocês fazem, né? E é nesse espírito que a gente foi, né? A gente, cara, porque é como isso, é um produto, né? Que tem quatro estados, mas são os quatro estados, né? Não é pouca coisa. Não é um mercado tão... É um mercado tão restrito, né? Tão restrito. É o Brasil. O mercado consumidor é absurdo, né? Quem consegue atender do sul até o nordeste fica multimilionário. Sim. Porque é um continente isso aqui, né? E aí, cara, nós fomos lá pra gravar. Cara, nós... Eles falando assim, ó. Tem empresários que muitas vezes... Porque tu tem dois minutos de pitch. Esse não é interrompido. E depois as perguntas. Nós ficamos uns cinquenta minutos lá, eles nos metralhando. Bah. Na edição foi sete. Sim. Mas perguntando e perguntando e... Mas justamente pra ver como é que tu vai... Pra ver como a gente respondia e tal. E o Caíto realmente gostou da nossa pegada, né? Nós trazer o universo de uma coisa que... O que ele gostou mesmo? Cara, bebida é um negócio tradicional. Mas você tá dando um novo olhar, uma nova pegada. Eu curti isso. Vamos. Aí tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. que nós olhamos assim... Cara, nós não tinha nem CNPJ, Léo. Nada. Aí nós assim... Porque lá no programa tu tem uma questão... Que tu faz o... Tu faz uma proposta, né? E aí depois eles podem fazer uma contraproposta. Sim. E aí até isso nós se preparamos. E aí... Porque na hora tu não vai ter... Tem que estar tudo pronto, né? Pra fazer a resposta. É pitch, é rapidez, é negociação. E aí eu olhei pro Fabrício. Tá, Fabrício. Seguinte, ó. Nós estamos pedindo aqui... Naquela época, né? 70 mil por 30%. Tá, e se eles fizeram a contraproposta de 70 mil por 50% que nós... Vamos vender. Vamos estar mais juntos. Tá, e se eles fizeram por 70%? Tá, também. Não fazemos nada. Não tem que saber se isso aqui vai dar certo. Tá, e se for 90%. Tá, também. Vamos também, né? Era essa... Essa ideia de vocês. A ideia nossa é essa. Nós vamos pra fazer negócio. Pra fazer negócio. Mas a gente achava que ia vir a contrapartida, né? Tipo, ó. Eles vão fazer uma contrapartida. Eles vão negociar. E aí a gente ia um... Um segredo. A gente lia... Um ia olhar pro... Eu ia olhar pra ele, assim. Fazer uma cara de... Ah, estamos avaliando. Mas ia fechar o negócio. Já ia... Minha cabeça... Não. Eles vão negociar. Eles vão... Eles vão... Eles não vão aceitar. Eles vão negociar. Se aceitar, eles vão negociar. Aí tá, tá indo. O Chiba disse que não. A Cris Arcandes não entendeu direito. Não, a Cris não. A outra chara que a Camila fala que não entendeu. O Apolinário falou que teve consciência ali. Falou que não era do ambiente dele. Daqui a pouco o Caíto veio. Aí ele até chamou a Cris, mas depois ele não continuou com ela. Aí ele veio e falou assim, tá bom. Eu compro uns 30% por R$70 mil. E aí eu, tipo, programado pra vir contra a partida. Ele não veio e eu olhei pro... Aí eu, tipo, olhei pro Fabrício. Sim, né? Sim, né? Vamos dar-lhe. Vamos vender esse negócio. E aí, meu... E aí nós tivemos que... Cara, tivemos que criar tudo. Tivemos que abrir a empresa ali. Isso aí, tu vê. O programa aí em setembro. Deu certo, ainda sem querer. Não é nem foi. Em setembro. No mês de setembro. É. E isso foi em abril. Nós tivemos de abril a setembro abrir CNPJ sem... Não interessa o Chark. Nós pensando, cara, isso vai ter exposição. E agora como é que nós vamos ter produto pra vender? Abrir CNPJ, fazer molde, achar empresa pra injetar. Ser parceiro, que até hoje é a nossa parceria, né? Sim. E nisso aí, cara, hoje são quase... Olha, mais de 300 mil Chimafáceos já comercializados. Ah, mas é bastante, hein? É bastante, bastante, mais. E ele continua teu sócio na... Cara, e que tá? Como é que isso acontece no Chark, né? Isso depois de cara. Como a gente já vive esse mundo empresarial, a gente sabe, cara, ser sócio não é assim, né, Léo? Não é só amor, né? Tem que ter... Isso foi a primeira coisa que me assustou, porque eu achava que não ia acontecer nada. A gente só ia ter exposição. E quando vimos que ia ter um sócio, eu me assustei. Pô, cara, é uma Chili Beans por um produto de chimarrão. Sim. Nem sei se a gente quer isso. Pois é. E tem todo um processo de due diligence, né? De avaliação. E num momento chegou numa conversa, nós e o Caíto, de dizer assim, cara, será que vale a pena? Tu tá dentro? E realmente é muito pequeno ainda. Nós estamos iniciando. Eu acho que nós somos a única empresa do Chark, que tem de todos, já tá na sexta, que foi sem CNPJ e teve aporte, aprovação, vamos chamar de aprovação, né? Porque é isso, cara, a vida real depois vai avaliar, se vai botar o dinheiro, se vale a pena, se eu tenho como entrar no negócio. E nós também não tinha nada. Nós era só um produto, só o Chima Fácil, só o Cevador. Hoje a Chima Fácil é uma marca. Então, nós somos a Gillette dos Pampas, né? A Gillette é marca de Gillette, mas na verdade tem vários produtos, né? Desodorante e tal, brinco que é a mesma coisa. Mas o Chima Fácil, que era o Cevador, virou a marca. Então, a Mate Bag dá a Chima Fácil, os produtos vendidos no site dá a Chima Fácil. Então, nós viremos uma empresa do chimarrão, mas nós queremos se posicionar numa empresa de inovação no mate. Sim. A Imaginário do Chimarrão, essa é a linha que nós temos essa pegada, pra não só vender produto, né? Se tornar uma coisa que, pô, cara, como é que a gente... Até o nosso lema, né? A tradição feita por todos, né? Então, é uma vida que facilita pro cara fazer o seu chimarrão, que ele possa levar a tradição pra qualquer lugar. Ah, mas quer fazer com a mão? Faz. Quer fazer com o Chima Fácil? Faz. Quer fazer com... Olha aqui, ó. Olha isso aqui que o pessoal agora tá fazendo. Olha que bacaninha, ó. É o kit Chima Fácil, ó. Ah, tem o... Tem o Viramate. O Viramate ali. Tem o Chima Fácil, tem a espátula. E a espátula. Aí o cara decide como ele quer fazer. Decide, quer fazer. Aí o cara usa... Aí ele pega, quer fazer com a espátula, quer fazer com o Viramate, cara. Aí tem um negócio que combina, né? Então, é isso. A ideia é que nós sejamos um imaginário, né? Sim. Imaginário do Chimarrão. Imaginário do Chimarrão. Essa é a nossa posição agora. E aí a gente tá crescendo. Então, tem projetos pra frente. A gente já... Tem muita coisa que ele já apoiou, né? A gente trocou por apoio. E a gente tem um... Não tem um projeto aí que a gente já pegou o arquiteto da Chili Beans, né? Qual é o preço de pegar o arquiteto da Chili Beans pra... Bar. Apoio jurídico, já tivemos. Contato até hoje de... Se a gente mandar um áudio, conversar, vai estar aberto, né? Isso tem muito mais valor que dinheiro, né? Eu não sei, hein? Muito mais. Tem muito mais valor que dinheiro. Então, a gente aqui, lá não... Não, não, não... Né? Pessoal, isso tem que ter... É legal de entender, né? A fase do programa é a fase aquela ali. Tu te vendeu. Se tu conseguiu a aprovação, primeira fase. Agora, vamos ver como é que isso... Essa é legal. Como é que a sinergia pra virar negócio... Às vezes, o apoio é fundamental, não o dinheiro. Sim, só de um contato que ele tem com alguém, de uma coisa... Um facilitador que ele pode ter. Ou insight. Ou insight, é, realmente. Ou insight, cara. Uma troca de ideias ali no WhatsApp da vida. E ele, cara, é um cara muito massa. É um empresário muito massa. É um cara extremamente acessível. Tu manda, ele não deixa de responder pra ti, assim, né? É um cara muito humano, né? Muito humano. É genial. Assim, a troca... E se não fosse o Shark, nós não tínhamos catalisado. A gente chama o Shark, não foi um investimento. O Shark foi um catalisador. Que transformou uma ideia numa realidade. Uma realidade. Cara, nós não íamos abrir empresa... Na época, nós trabalhando enlouquecidamente... Sim. Nós não íamos abrir empresa na sequência, investir em molde, tirar dinheiro do bolso pra botar... Não íamos fazer. Mas, às vezes, tu precisa de um catalisador, né? O programa transformou tudo que ia demorar, de repente, mais um ano pra frente. Em questão de três, quatro meses, estava fazendo. Em três meses, estava o produto na rua. Estava a empresa na rua, né? É o pontapé que joga pra frente, né? Uhum. Que momento. E desse projeto do Chima Fácil ali, hoje você continua com essa relação e abriu portas pra ti, como o case do Chima Fácil hoje abriu portas pra ti pra desenvolver esse trabalho como palestrante? Ou tu já fazia esse trabalho... Iniciava antes, mas hoje o Chima Fácil virou um case onde tu fala sobre também nas tuas palestras. Sim, cara. É. O Chima Fácil nos levou pra falar sobre inovação, né? Uhum. Porque isso é interessante, né? O Chima Fácil, cara, inovar num ambiente tradicional. Onde tu tem uma tradição muito... É muito difícil, às vezes, né? Mas tu mostrar... O Chima Fácil mostra que é possível. Sempre tem algo novo pra fazer, pra melhorar a condição da vida da pessoa, né? Isso, inclusive, é um ponto importante antes de tu me responder a pergunta, porque provavelmente tu recebeu crítica dos gaúchos. Nossa. Os gauchão raiz já ficaram tipo assim... Ah, que que é isso aí? E a gente tomou uma postura que a gente... Cara, a tradição é feita por todos. Sim. Então a gente não rebate ninguém que critica. Porque não é meu foco atender a tua crítica ou fazer um embate de rede social. Cara, meu foco é atender quem entende que a tradição tem que ser cultivada. E aquilo... Nós estávamos conversando aqui anteriormente, né? O que que é tradição? Tradição é uma coisa que passa, que tu vai passar pro outro. Que daqui a pouco tu vai estar passando isso que pode se tornar uma cultura de um povo. Sim. Então se nós olhar o que que é tradicional, o que passa é o chimarrão. É o chimarrão. Que é uma cultura nossa. O chimarrão. Então, ou seja, isso é o valor mais importante dessa tradição. Que é o ato da gente celebrar tomando mate. E como é que a gente toma o mate? Aqui eu estou tomando meio individual, porque eu sei que tu não é muito apreciador, né, Léo? Do mate, né? A minha cuia eu nem montei. Nem montou. Mas olha só que interessante, como é tradicional a bebida. Como é que nós tomamos caipirinha e mate? A gente toma sozinho? Não, toma em conjunto, em amigos. Em amigos. E quantas cuias se a gente está em quatro aqui? Normalmente, antes da pandemia, era uma para todo mundo, né? Não, esquece pandemia. Uma para todo mundo. Uma para todo mundo. Dividir. E mesmo assim, se terminar a pandemia, todo mundo está com a sua cuia, mas termina a pandemia, tu acha que vai ficar cada um com a sua cuia? Não, o pessoal vai dividir a cuia. Vai dividir. Fala isso para o uruguaio e para o argentino que toma o chimarrão. Não é assim, cara. Por isso que a cuia é pequena. É individual. É cultural. Cada um com a sua térmicasinha, cada um com os seus... É deles. Entende? É uma tradição. E para nós, nossa, mas nem se apresenta. O cara que toma o chimarrão sozinho e não passa a cuia. Entende? Ó, esse é o nosso projeto, né? Ou nossa tradição que se torna uma cultura. Agora, o que a gente faz para facilitar isso, ele é aperfeiçoamento da tradição. Então, o que a gente fala, né? Se a gente for assim, o que tu falou das críticas, né? Bah, mas isso aqui está acabando com a tradição. Não, não. Nós estamos justamente facilitando e integrando que mais gente cultue uma tradição de beber chimarrão. Sim. Que nós recebemos de feedback, de retorno, de gente que não toma chimarrão porque não sabe fazer. Eu sou um que não sei montar um chimarrão direito agora com isso aqui. Agora vou montar que nem de barbada aqui. Já vou botar... Entendeu? Entendeu? Porque assim, ó... Aí dá cabal. Não, mas se não sabe fazer, então com a mão, então nem se apresenta. Aí tu está excluindo. Sim. Sim. Não está incluindo a pessoa. Não está incluindo a pessoa. E a pessoa que está sempre vivendo no escritório que a gente brincou aqui, cara, não tem... É uma sujeirama aí. Gostaria de tomar um chimarrão no escritório que ainda auxilia. Tem um monte de coisa boa, né? Cafeína para te deixar mais ligado. Sim. E aí tu não vai tomar porque faz sujeira, não facilita. É. E aí é aquilo que a gente fala. Eu pego os raiz todos aí. que julgo ser raiz. Nunca tomaram chimarrão na garrafa térmica? Nunca? Já. Ah, já, né? Sempre. Até o Mai Raiz, né? Até o Mai Raiz. Até o Mai Raiz. Ele pode ter gostado da chaleira, mas ele tem a térmica dele. É. E aí sempre foi, sempre foi, sempre foi a garrafa desde o início dos primórdios do chimarrão. Não, era na chaleira ou na combona que ficava o dia inteiro em cima do fogão a lenha. Então. Agora, é aí. Aí ele mudou. Quando entrou a térmica, ele aceitou a ideia da térmica. Nem, não sei. De repente, os gauchão raiz da chaleira daquela época criticaram, disseram, não, isso é um absurdo, tá acabando com a tradição. Pois é. E aí tu teve que, aí daqui a pouco tu vê, às vezes uma coisa que num momento inicial gera atrito, com o passar do tempo, tu vai passando um pro outro, se torna tradicional. Acredite se quiser, cara. Nós achamos até num livro, achamos isso. Nós temos que escrever no nosso blog lá da Chima Fácil, já no passado, em algum primórdio lá do tempo, não sei se indígena, tinha alguém que inventou o Chima Fácil de madeira pra auxiliar a fazer o chimarrão. Tem um desenho, tenho. Eu não trouxe, eu tenho, tem que ir lá no Léo, tem que levar isso. Mas não, na correria não achei. Mas tu vê. Então, peraí. Então, tem algo lá atrás que já fazia menção. Então, nós somos história. Então, nós só estamos resgatando a história. Resgatando a história, né? Tu é o atual agora do projeto que teve lá. E aí tu, a pergunta que tu falou, né? Então, nos levou, cara. Nós, pô, nós palestramos na Dell pela Chima Fácil. Nós palestramos na SAP pela Chima Fácil, né? E, mas eu sou um, eu sou um comunicador, né? Eu, 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 da verdade, assim, a minha formação é de engenharia. Tem um mestre em avaliação de impactos ambientais, tem um MBA em gestão empresarial, mas tu fala, o que que tu és? Cara, eu sou um comunicador. Eu explico. Eu facilito. Então, na minha área de meio ambiente, né? A gente começou, a gente já enxergando lá, né? Lá em 2012, ó, vou trabalhar com sustentabilidade corporativa. Vou levar esse, esse universo pra parte empresarial de entender o que que é o desenvolvimento sustentável empresarial. Então, daí que a gente e começou, e sempre comunicação, e daqui a pouco eu vou professor da universidade, lá sale, durante nove anos, né? Na parte de graduação. Depois nós começamos a fazer comédia e tu perguntar assim, Saulo, por que que tu foi fazer? Cara, mas tu tá dizendo que tu é engenheiro, professor e fui fazer comédia. Por que? Eu fui fazer teatro pra melhorar a comunicação. Sim. E dali apareceu... E dali foi pro stand-up, a gente foi pro stand-up comedy e fui pra fazer, pra me divertir. E no final... Virou um negócio. Virou um negócio também. Peguei um terço do casamento com o show de comédia. Verdade, eu tava lá. Verdade, tu tava lá. O Dudu tava lá. O Dudu tava lá. O Dudu tava lá. Padrinho, né? Padrinho do casamento. Padrinho do casamento. Seu Saulo Schell e Dona Dani. Então, a gente foi... Então, a comunicação sempre esteve junto, né? E tanto é que eu fiz um TEDx. Olha que interessante, né? Eu trabalho, então, assim, na área de meio ambiente e sustentabilidade. Aí eu trabalho desde 2005. Com a minha empresa, a SG Bill, vai fazer esse ano, em 2020, 10 anos de consulta. Ah, já? Já, cara. 10 anos de SG Bill. Com a SG Bill, tu atendeu o pessoal na Copa do Mundo, não foi? E isso, justamente, eu fui gestor de resíduos e higienização da Copa e depois aqui na Copa América. Também? Também, também trabalhei. Então, conheço de cabo a rabo, né? Os dois estádios, né? Os dois estádios. A gente trabalhou pela SG Bill na área de sustentabilidade corporativa, gestão de resíduos. A Copa do Mundo foi a primeira vez. Olha que interessante, né? A Copa de 2014 foi a primeira vez que uma Copa do Mundo teve uma gestão de resíduos. Então, não existia mundialmente uma preocupação sobre gestão de resíduos. E em 2016, eu gravei um TEDx. A Universidade de La Salle fez uma parceria, né? Tinha uns alunos bem engajados e trouxeram o TEDx. E eu propus o TEDx sobre sustentabilidade corporativa. Essa tal de sustentabilidade. Hoje, cara, é o TEDx mais visto com tema de sustentabilidade na plataforma. O teu? O meu. No país. No país. Tem mais 140 mil visualizações. Que momento, né? Parabéns. Então, Saulo, o que tu é? Cara, eu sou um comunicador. Então, eu peguei... Eu sou um comunicador que explico e trago a visão técnica, a visão social, a visão do tema. Então, é legal que hoje eu sou um palestrante de desenvolvimento humano e de sustentabilidade corporativa. E tem lá, saulo.com.br vai achar lá. Então, a gente... É isso, né? É uma mistura. Como tu falou, é difícil explicar, né? Difícil explicar tudo o que a gente faz. Mas é sempre criando uma interface sobre comunicação para inovação e para sustentabilidade. É isso que eu faço. A SXEBIL, hoje, como consultoria, ela presta serviço para empresas, né? Posso falar? Sim, né? Pode falar. Está ali, está aberto. Como se crede, né? A gente auxilia toda a parte de ecoeficiência do centro administrativo aqui em Porto Alegre. Para ter uma noção, ter a melhor pontuação de uma certificação de prédios ecoeficientes da América Latina é aqui em Porto Alegre. É, ele atinge nível plátino. Então, cara, nós fazemos ali, tipo, todo um cuidado, desde arvorismo, a parte de paisagismo, né? Sustentável. A gente aproveita a água do esgoto, trata, reúsa para irrigação. A gente aproveita a água da chuva, a gente faz um gerenciamento de resíduos. A gente tem todo um controle de iluminação, de ar-condicionado para redução de custo e redução de impacto ambiental. Então, é tipo a Panvel, é uma cliente nossa também. Toda a plataforma de sustentabilidade deles, a gente auxilia, né? Como assessoria, está junto ali, auxiliando junto, né? Então, é... E eu, como palestrante, trabalho nessa linha, tanto desenvolvimento humano, né? Que faz parte, ó, de entusiasmo, de motivação, de liderança, como também na interface de empreendedorismo e sustentabilidade corporativa, né? Que é bom, tem umas coisinhas, né? É, tem fato, é um multi... Multi-empresário, né? Não, gosto. A gente tem gostado a função, né? A função, né? Tem gostado o ritmo, né? Inventamos uma agora, Dudu, e esse aí a gente já está há dois anos para te ver. O Dudu está lá, o Léo está aqui. Esse... Tu vai ter que sempre resgatar, eu olho... Eu vou resgatar? Não vou deixar. É que o Dudu é o cara que fica aqui, que é o empresário do... Tem que explicar, tem que explicar. Ah, eu sempre vejo o Léo e eu enxergo, assim, é muito parecido, cara. É muito parecido, né? É muito parecido. A gente é muito parecido, o pessoal nos confunde muito. É. E aí nós inventamos uma startup, cara, porque na área... É chamada SGTEC. E a SGTEC, tu vê, ó, sempre olhando um problema e querendo solucionar. É meio assim, né? É isso que eu... Cara, a gente olhou e desenvolveu. Está saindo agora do forno, agora. Vai sair até uma launch page agora. A gente aprovou, inclusive, num projeto chamado Tech Futuro. Que é a questão, uma solução logística para resíduo orgânico, né? Então, a gente está desenvolvendo um equipamento que reduz 75% em massa de transporte de resíduo orgânico. Ou seja, eu transformo quatro caminhões em um caminhão só. Bá. Bá, né? Bá, mas como é que é isso aí? Cara, desidratação e estabilização térmica, né? Mas é muito complicado fazer esse processo de secagem de resíduo. Então, é justamente a gente conseguiu mostrar para a FAPERGS, para o SEBRAE, que tinha isso e conseguiu um pleitear recurso. Estamos montando o equipamento. Por sinal, tem gente transportando ele lá para finalizar a montagem, né? Para ser uma ideia de justamente, ó, dentro lá de sustentabilidade, porque todo mundo fala do lixo, né? Do resíduo reciclável. Eu falo, mas está resolvido. Se você quiser, hoje nós temos um problema de gestão, né? De execução da coisa. De execução da coisa. Mas assim, ó, cara, latinha... Saber reciclar, tu sabe. Latinha, tu nem precisa... Tu toca, no ar tu nem ouve o som, né? Ou seja, a pessoa já coleta, já separa, já leva, já volta para a usina de reciclagem, já volta para um novo material, né? Então é o resíduo orgânico. O que é que tu faz com o resíduo orgânico? E aí a gente começou a ver que ninguém está preocupado. Ah, mas dá para fazer o quê com o resíduo orgânico? A adubo. A adubo, é. Pela compostagem. Aí eu te pergunto, se tu compostar hoje todo o resíduo orgânico de Porto Alegre. Todo, né? Vai fazer uma montanha de... De adubo. De adubo. E faz o quê? É? Vai adubo... Vai botar lá no teu apartamento, lá na tua floreira? Na primeira semana tu precisa de adubo, e na segunda... Sim. Não tem o que fazer. Porque o adubo orgânico gerado em Porto Alegre... Mas nós não produzimos o alimento. Nós só consumimos o alimento. E aí foi onde a gente se deparou. Cara, o problema é logística. Tem que transportar. E o problema do resíduo orgânico é que tu não consegue armazenar. Passa três dias, sai no teu final de semana. Sim. Tu pode deixar o teu lixinho seco que você parou, lavou, né? Botou lá no cantinho, tudo certo. Tu vai ficar seis meses com aquilo lá. Deixa na sexta, fala para a parceira, né? Diz assim, ah, esqueci! O lixo. Nossa! Na segunda, o que vai acontecer? Fedor. Fedor, né? Então, ou seja, é ruim de armazenar. Nós queremos ser uma solução que eu posso armazenar mais tempo. O resíduo orgânico. Essa é a minha mais nova. Apresentamos agora no Soul Summit aqui, que estava acontecendo em Porto Alegre. Eu estava ali. Apresentaram... Começamos a mostrar. Não, circulando, né? Sim. Não tivemos dentro, né? Sim. Mas só fazendo conexão. Baite evento, né? Baite evento. Só fazendo conexão, falando com o empresário, com o ecossistema de inovação, apresentando nossa solução. Porque agora nós estamos saindo da casca, né? Mesma coisa que o Timar faz quando falou... Saulo, mas peraí, foi em 2014, tu foi para o Shark em 2017. Justamente, eu estou estudando essa tecnologia desde 2016, agora que a gente está... Eu me lembro daqueles tonéis lá de... Isso, Léo! Mas quem? O Léo ou o Dudu? Não, o Léo foi lá na tua casa. O Léo também foi lá. Ah, lembra disso aí, cara. Eu lembro desse processo. É, viu? Aí está nascendo. A gente fica meio quietinho, né? Vai testando ali. É o professor Pardal... Professor Pardal. ...fazendo ali o negócio. Agora a gente melhorou o processo. Agora vamos... É isso aí. Não, e muito legal, né, cara? Não dá para negar. Se não tivesse um ecossistema de inovação, vamos chamar assim, melhorando, porque... Ah, pô, cara, a gente conseguiu o dinheiro do Sebrae para isso, né? Sim. Então, dinheiro de inovação para isso, editais de subvenção, né? Que antes não existia isso, né? Então, nós pegamos uma grana para poder... Não foi dinheiro do bolso. Então, se não tivesse esse apoio, né, de instituições como Sebrae, Fapergs, FINEP, tu nunca ia chegar nesse ponto. Então, isso é uma evolução realmente muito bacana, né? De que tenha acontecido. E ter esse investimento para a ciência, para... Para a ciência de execução, né? De execução. Não só para gerar um artigo científico, né? Mas uma coisa que pode mudar. Isso tudo que eu estou falando, cara, se fosse por nós, nós não íamos conseguir fazer, não íamos ter dinheiro. Sim. A ideia chega, legal, bacana, tá, mas e como é que eu executo isso, né? Não ia ter dinheiro. Agora sim, a gente vai ter, né? Consegue. Então, essa já é a SGTEC, ó. Tem a SGBIO, que é de consultoria, tem a SGTEC, que é de soluções tecnológicas, e a SG Comunicação, que está vindo agora para justamente criar essa interface. De comunicação. Do técnico com a comunicação. Boa, hein? Mas é um multi-empresário de vários segmentos. E, Saulo, tu falou antes ali do empreendedorismo, das tuas palestras e tal, tu comentou num assunto que é a parte do stand-up, que tu estudou teatro. E aí eu trouxe aqui o... Rogério, eu parei porque ele bateu a térmica aqui e o som, eu acho que é a caixa aqui, cara. Peraí, deixa eu... Tum. É, daí ele deu um... É, é a... Tava desplugadinho aqui. Vou fazer de novo, Enuê. Desculpa. Não, o Tá Beleza, tipo assim, drenando a energia, assim, ó. Tá beleza, filha da puta. Tá beleza. Tomar no teu cu, seu merda. Faz uma vez essa. Vai me dar trabalho para cortar essa porra do caralho. Mas, Saulo, tu estava falando ali antes da questão das palestras e tal, e tu comentou referente a um momento que tu foi estudar teatro e decidiu, para desopilar, fazer stand-up comedy, né? Eu recebi aqui também o nosso amigo Rogério Fernandes. Grande. Fotógrafo das estrelas. Fotógrafo das estrelas. Mas tá bombando agora, né? Tá bombando. Ah, o cara não tá lento, né? Tá lento, né? Vai ali. Foi, eu fiz minhas fotos do... Pre-wedding. Pre-wedding. É, pre-wedding. É. Foi ele que fez? Foi ele que fez. Foi o presente dele, de casamento. Foi. Cara, e julgo que foi... Ah, ficou muito bonita as fotos. Meu, trabalho maior do que do casamento, assim, né? Sim. Baita recordação, assim. Porque, para ter uma noção, a gente nem abre. Tá guardado lá, envelopado no plástico pra... Pra manter, pra não... Sim, porque as crianças estão lá, né? Daqui a pouco estrago. Então, a gente quer deixar elas crescer um pouco mais pra depois a gente mostrar o trabalho do seu Rogério. No ano de 2012, aí, foi criado, né? O pessoal fazia... A gente conversou aqui, independentemente, stand-up. No início, no início do stand-up comedy aqui no Rio Grande do Sul. Foi criado... Tinha essas pessoas que faziam e foi criado o grupo, né? Do Comédia Urbana, né? Que tinha o Dudu Weber, né? Que é o produtor do Léo, né? Que é o produtor do Léo. O Saulo Kiel e o Rogério Fernandes, né? Que faziam essa parte do stand-up comedy, se aventuraram, que, né? E aí, o próprio Rogério falou a mesma frase que tu disse, que foi um negócio que começou pra... De forma descontraída, de brincadeira pra fazer alguma coisa e se tornou uma coisa séria porque acabou sendo referência no mercado aqui de stand-up, porque não tinha ninguém fazendo aquela coisa mais organizada, mais profissional, né? Não era encarado como uma profissão, né? Então, e esse grupo foi... Despontou nisso, de pensar como uma profissão, como um negócio, como business e a coisa começou. Como é que deu esse momento pra ti? Pois é, cara. É que eu não sei brincar, né? Né, Léo? Lembrei do produtor, né? Do Dudu, que fazia parte com a gente no Comédia Urbana. Por que eu digo que eu não sei brincar? Cara, se a gente vai fazer até jogar bola de brincadeira, eu digo que se a gente se organizar, até a diversão fica melhor. Sim. Cara, se tu... Ah, não, mas eu gosto... Cara, joga na esquerda, eu jogo na direita, tu joga no meio, a gente se organiza e é mais divertido até se a gente joga organizado. E como o povo tem dificuldade de entender isso, que se tu te organiza, às vezes fica mais divertido, né? Sim. Então, nessa época, tu vê, eu fui fazer um curso de teatro pra melhorar... Melhorar não, eu fui conhecer, eu não conhecia esse mundo, já era professor, cara, quero conhecer esse mundo, aprendi algumas técnicas e daqui a pouco conheci. Olha que mundo, aí você tem que contar que mundo que dá voltas, né? Nesse curso de teatro, eu conheci Miguel Coelho. Quem é Miguel Coelho? É um cara de Taquari, que é da mesma terra que eu... Da cidade que tu nasceu. Que eu não... Nós somos de épocas diferentes, então a gente não se cruzou, mas ele lembrou de mim no curso. Cara, eu acho que eu te conheço. E aí eu... Tu mora aqui em Porto Alegre? Não, eu moro em Canoas. Tá, mas então tu é de Taquari. Sou de Taquari, né? E a gente fez o curso junto, caras. Sabe quem é esse cara? Esse cara ganhou o prêmio de melhor ator com Jacó, agora na novela Gênesis. Ah, é? É a Record. Agora? Nós estamos falando disso em 2011. Sim. As coisas caem do nada, né? Bem do nada. Olha quanto tempo o cara está trilhando. Quanto tempo que o cara está trilhando. Então, ou seja, esse cara que a gente se conheceu lá, e até hoje ele mandou, quando ele ganhou o prêmio, ele mandou uma mensagem pra mim. Dizendo, pô, cara, olha aqui, ó. Te agradecer porque tu também fez parte dessa história aí junto, né? Olha que momento... É isso que eu acho mais fascinante da vida, né? Sim. Cara, olha que cruzamento maluco, né? E aí eu pego ele... Eu falei, cara, muito legal isso, mas eu não sou do teatro, eu sou eu. Não sou um personagem, eu não tenho essa característica de migrar. Né? Eu gosto, cara, essa cultura do stand-up, nunca vi nada aqui, mas... Aí ele já estava mais inserido, falou, cara, tem um pessoal na Cidade Baixa fazendo. Quer lá ver? Vamos. Fui lá ver, achei bacana, né? Era eu mesmo, podia ser eu mesmo. Perguntei, como é que faz isso? Ah, só faz um texto e vem. Era assim. Era assim. Ainda é assim hoje. Ainda é assim, né? Mas não tinha... Cara, como assim faz um texto e vem, né? E eu fui lá e fiz um texto e fui. Mas aí a gente leva a galera da guerra, né? Que era do pessoal do teatro, ó, qualquer coisa, dêem risada de qualquer maneira. Me apoia aí, me ergue aí. Mas achei um caminhãozinho ali, me achei meio engraçado. O pessoal gostou até hoje, tem esse vídeo gravado, mas não tá postado, né? Sim, só de recordação. Só de recordação. E o Nando Viana pegou e disse, cara, tu tem potencial, tu tem potencial. Aquele jeitão dele. Aquele jeitão do Nando. Vem lá, semana que vem, eu tô lá em São Leopoldo, vai lá. E eu já tinha achado que aquilo era fácil. Aquilo era fácil. E aí eu fui lá. E, cara, fiz uns, olha, uns cinco minutos mais terríveis, eu acho, da minha vida, assim, né? Porque eu subi e não... Nada. Nem um... Só tem um assim... Isso é seca a alma, né? A tua alma sai do corpo, fica do teu lado, né? E depois volta. E tu vê... E aí ele falou uma coisa pra mim. Ele desceu bem rápido e falou assim, eu preciso falar contigo. E ele falou assim... Que aí mudou tudo, né? Que aí eu, como eu falei, eu não sei brincar. A gente foi... Aí eu fui... Aí eu comecei a jogar bola, me divertindo, mas fazendo a coisa séria. Ele falou, cara, não é história bacana, é piada. Stand-up é uma piada. É uma coisa do teu dia-a-dia, é uma coisa que tu tá fazendo, mas tu tem que saber exatamente quando teu público vai rir. Mudou tudo. Aí eu comecei a montar textos. Escrever. Escrever com essa ótica. Ah, tá. Aqui tem que ir. Aqui tem que ir. Então, ou seja, a gente começou a aperfeiçoar. E aí nisso, daqui a pouco, encontra Rogério Fernandes, né? Circuito. Encontra Dudu Weber. E a gente... Aí me propõe, né? Queremos criar um grupo. Gostamos. Vimos algumas apresentações. Queremos criar um grupo. E aí nós criamos o Grupo Comédia Urbana. Não, essa história legal é, né? O Léo, o Dudu tava lá assim, né? Que eu falei assim, na época tinha um bar que queria, que me queria. Sim. Porque ele tinha visto eu feito em algum outro lugar. Cara, eu quero tu. E eu quero te contratar. Eu falei assim, cara, nem me paga nada. Eu só quero testar meus textos, melhorar meus textos. Então tu me dá a condição, mas me dá a condição boa. E aí eu vou testar os textos e tudo certo. E tu me dá uma comida lá só pra eu me divertir, brincar e testar meus textos. Melhorar. Bom, pra ele que queria contratar. Sim. E tu vê como é a coisa é. Naquela semana vocês me ligam. Queremos montar um grupo, queremos que esteja junto. Eu falei, olha... Mas você sabe que eu trabalho, que eu tenho minha vida. Que eu não vou dar... Independente aqui, eu vou não... Eu vou pra gente se divertir, fazer a coisa legal, mas tem um limite. Aí, não, não. Queremos tu. Tá, então eu tenho o bar, então. Aí, então me apresentem a proposta. E se eu gostar, gente, no mesmo dia a gente já fala com o bar. Eu nem tinha falado com o bar que vocês iam lá. Né? O Dudu e o Rogério. E aí a gente chegou lá e... Aí, cara, Comédia Urbana é uma marca legal, né? Né? E aí dali tu vê. Aí foi... Isso aí foi em abril. Começamos a fazer showzinho lá no bar. Daqui a pouco nós fizemos um show de abertura. Já deu umas 70 pessoas. E no próximo janeiro, nós estávamos no Porto Verão Alegre, cara. Pois é, foi rápido, né? É, ascensou. Aí tu vê que tem uma carência, né? É, tinha uma carência de... E daqui a pouco nós estávamos na mesa produtora que Cris Pereira. E nós brincando sério, né? Jogando sério. Daqui a pouco nós viramos o segundo escalão do Morro, do Rio Grande do Sul. E realmente nós estamos de 2012 a 2015 e fizemos algum show, né? Bastante coisa foi feita, né? Foi bastante coisa, foi feita. É, tu diz o segundo escalão porque a produtora que a gente trabalhava lá, a artistaria, que é a produtora do... Na época do Cris Pereira, o medalhão era o Cris Pereira. Então as pessoas entravam em contato ali, as empresas queriam o Cris Pereira, mas daqui a pouco o cachê não era... Não tinha como... Mas temos um comete urbano aqui. Mas temos esses caras aqui. O que vocês acham? Tá, mas eles são bons? São. Ah, isso que é legal. É, assim, são bons, mas não tem a notoriedade. Então é isso que eu chamo de segundo escalão, né? Tu tinha a guri de Uruguaiana, que espereia com o seu nível de notoriedade, nós ali fazendo um trabalho bom, mas ali, né? E pra mim aquilo tava ótimo, né? Tava ótimo. Cara, isso eu sempre tive minha vida do outro lado, né? Como professor, como palestrante, como empresário, né? Mas a comédia era uma diversão ainda, dando dinheiro, né? Muito legal. E daqui a pouco eu comecei. E eu sou, né? Ô, Léo. Eu sou um gauchão de apartamento. Legítimo. Legítimo. Não, vamos... Isso que é legal, né? A evolução, né? Eu sou um estilo de gauchão de apartamento. E no Comédia Urbana eu comecei a levar... Essa ideia pra dentro. Essa ideia pra dentro, né? Que já é uma coisa que tá no inconsciente, né? Ah, tu falasse pessoas... O gauchão de apartamento antes do Léo já era tema até de música, né? Sim, sim. Do João Luiz Corrêa, né? Sim. Já era tema de música. Ou gauchão... Ah, isso é coisa de gauchão de apartamento, né? E eu comecei a levar, mas eu comecei a levar eu, né? Saulo como... Um gaúcho apartamento. Um gaúcho apartamento. Mas que tipo de gauchão de apartamento... Aí eu assim, vamos lá, corte os estilos de gauchão de apartamento, né? Que era o quê? Eu sou um cara que veio de Itacoari. Eu toquei nove... É uma outra parte. Eu toquei nove anos num grupo... Tradicionalista? De fandango. De fandango. Aleguri. Deus o livre. Deus o livre, hein? Muita abertura de... Nós tocamos naquela região ali, nós... Itacoari, Vianançoares, Santa Cruz. A gente tocava no CTG lá, por pila, né? Que não dava nada de dinheiro. Era a mesma coisa, fazia no pool de diversão. Sim. E aí, foi nove anos brincando. Brincando. Todo mundo trabalhava, todo mundo... Mas o grupo tinha dois gaiteiros, dois vocalistas, bateristas, baixistas, era tudo. Então, ou seja, eu vivia, eu bebia, eu bebia nessa fonte do CTG, mas também até os dezoito anos não tinha botado uma bombacha. Em Itacoari. Em Itacoari. Bah! Essa eu não sabia. Ah, eu não sabia. Eu achei que era desde pequeno. Não, não, meu pai não é... Meu pai e minha mãe foram dançar invernada, foram dançar depois, depois de mais velho. Não bebia nessa fonte, só que daqui a pouco, tu vê, eu... Eu... Na missa, olha só, eu comecei a aprender a cantar na igreja. Lá na Nossa Senhora da Assunção, em Itacoari, né, uma hora lá fui, aprendi um violãozinho, fui lá pra lá, e um dia eu tava cantando, né, no evangelho lá, e um cara do CTG viu que era o que tu cante lá no CTG. Isso eu tinha 17 anos. Aí, tá, vamos, botei uma piuxa e fui lá cantar no CTG. E aí, de lá, a gente começou a cantar pra invernada. E dezoito anos tava criado o Aleguri, e o Aleguri durou até os vinte e oito. Que coisa, né? Tá, mas aí tu é o gaúcho de apartamento que era o cara do interior, que era mais raiz lá, e veio morar na cidade grande. Veio morar na cidade grande. Esse é um estilo que é pouco abordado, né? Que é o cara, cara, ele tá lá no interior, mas vem pra cá. Não tem como cultivar, vamos dizer, esse raiz, né? De andar a cavalo na cidade. De andar a cavalo na cidade, é. E nem era muito do cavalo, né? Mas, assim, toda essa questão de tá bombaixa todo dia, não, não tinha. Então, a gente não tinha isso. Então, assim, eu sou o estilo que era o... Mas tem um estilo bolita, né? Tem, que é o que é criado no apartamento. O criado no apartamento. Raiz de apartamento. Raiz de apartamento. Você cultiva o gauchismo, mas nunca saiu do apartamento. E tem o Léo. Tem o Léo, que é aquele... Pra mim, o Léo gauchão de apartamento é aquele assim, ó, que nunca viveu, mas daqui a pouco despertou pro mundo do gauchismo e se apaixona mais que muito gaúcho raiz. Pior que eu tô sabendo bastante coisa, mais do que os gaúchos raiz. Mas eu tô te falando? De tanto que eu aprendi com essa gauchada que a gente vai lidando, vai conhecendo, né, o convívio, né, com alguns... Por exemplo, o João Luiz Correia é um que me ensina um monte de coisa. O Paulo Costa. E no mês de setembro de 2020, foi no ano da pandemia, eu fiz uma série que tá até no YouTube lá com... Acho que foram dez episódios, se eu não me engano, de quarenta minutos, uma hora, cada episódio, falando sobre cada item da cultura. Sobre o chimarrão, sobre o churrasco, sobre o cavalo, sobre... E ali eu aprendi um monte de coisa. Eu nem sabia que existia, mas aprendi. Cara, esse teu estilo, Léo, isso é um estilo. Quando eu, olha só, eu trabalhei com consultoria lá em Recife. Mas esse eu ia dizer que, de repente, podia ser uma vertente do quarto. Quarto, cara, que é o cara que nunca curtiu o tradicionalismo. Que até não gostava. Até não gostava. Tá assim, essa coisa aí de muito pé, né? De gaúcho, ouvir música gaúcha. Ah, não sei o quê e tal. É verdade, ó. Tem mais uma linha aí. E aí foi morar fora. Cara, esse... Aí ele tá lá fora, assim, bah, que saudade do Rio Grande. Não, e a saudade, né? Porque aquela coisa, quando tu tá perto, sabe, né? Que tem isso, né? Quando o cara tá perto, não dá valor, né? É só tu sentir a falta que... É o sopro, né? A janela que abriu, né? Tu tá ali com o arzinho ali, né? Quando abriu a janela, aí que tu sente, né? Sim. Então, às vezes, é isso. A gente bebe nessa fonte aqui e não dá valor. E às vezes sai e aí tu começa de fora a enxergar. Isso serve pra relacionamento, pra... Mas, cara, quando eu trabalhei, eu me formei e fui pra Recife. Logo que me formei, pra trabalhar já com consultoria pra uma rede de supermercado lá. Fiquei dois anos lá. E lá tinha um CTG, o Rincão dos Guararapes, que até hoje existe lá em Recife. Não tem sede, mas a gauchada se reúne lá. Então, eu tinha dentro dessa rede de supermercado, que tinha muito gaúcho que saiu daqui, né? Que foi pra lá. E era isso. Não, nem curtia. Não gostava. E daqui a pouco começou a ir pros eventos do CTG lá, que era uma churrascada, uma vez por mês. E o cara tocando violãozinho. Aí a importância de eu ter aprendido a tocar violão, né? Porque eu já fiz amizade com o povo lá, tocando um violãozinho lá. Sim. E, cara, tem um conhecido que até hoje a gente... Agora me falhou o nome dele, não recordo aqui. Que ele não era nada. Não tinha nada. Daqui a pouco, quando eu vejo, dois meses depois, o cara tá mais pilchado que os gauchão raiz, assim, ó. E hoje ele voltou pro Rio Grande do Sul, ele participou até de campeonato de churrascada, pra ver quem faz o melhor cordeiro, esses campeonatos. Aí tu é assim, cara, mas quem te viu? Então, era legal isso. Mas eu conheci uns gaúchos desses da Bolita, que tu falou, que era surfista na praia, que morava em Floripa, de cabeludão, de prancha e tal, que o cara nunca tinha contato com nada da música gaúcha. Até era essa coisa do cara de, ah, não escuto música gaúcha, não sou da tradição. E aí um dia foi num lugar, conheceu um cavalo lá, montou no cavalo, disse, bom, mas é legal andar de cavalo. Ah, bom, mas aí começou com a cultura de tomar um chimarrãozinho, que não tinha. Daqui a pouco foi pro acampamento Farroupilha, viu, que era diferente o negócio. Cara, hoje o cara é um gaúcho pura cepa. Tu olha no acampamento assim, é, meu Deus do céu. Mas é de apartamento. É de apartamento. Mas ele mora em apartamento. Mora em apartamento. Ele cultiva a tradição, não nasceu no meio. E às vezes, é quando eu digo, um cara que é, um cara desse foi transformado. Sim, sim, foi transformado. Porque não só mudou, ele não botou uma pilxa. Uma coisa, né, quando tu diz, ah, mudei, eu tô de jeans e botei uma pilxa. Tu mudou. Agora no momento que tu botou a pilxa e tu inflou o peito e diz assim, ó. Esse se transformou. E às vezes esse cara se torna mais importante pra tradição. Sim. Do que um cara que nunca estudou, nunca e só bebeu naquela ponte ali. Sim. É maluco isso, né? Pior que é. Então, é os estilos dos gauchão. E aí, tu vê, né, nós voltando à comédia, eu comecei a levar essa ideia, né? E aí, e daqui a pouco, só que eu levei uma ideia, né? Uma ideia, eu tava lá e sendo eu, né? Mas eu sou esse estilo, né? E aí o Dudu Weber, né, vinha e falava, ah, temos que fazer o CTGC. Eu falei, cara, é a minha pegada, a minha pegada, eu sou o de apartamento que veio no interior. O Dudu escrevia as ideias e o Saulo, ah, não sei, do CTGC não. É, não sou. Airfryer não. Não, Airfryer até, Airfryer nem tinha. Não tinha na Airfryer. É que Airfryer, cara, Airfryer, vou te confessar, Airfryer foi apresentado há dois anos atrás, assim, e hoje, tipo, não tinha Airfryer. Aí hoje tem, eu digo, mas cara... Não, faz mais tempo, faz mais tempo. Eu. Ah, tu foi te apresentado pra Airfryer. Eu fui apresentado pra Airfryer, eu tinha um forno elétrico, micro-ondas, cara, e tá, beleza, tamo de boa. Torradeira, tá de boa. Sim. Aí agora veio Airfryer, aí o ponto, cara, pode queimar tudo. Se queimar Airfryer, amanhã tem outra nova lá. Tem outra casa. Pior que... Então, Airfryer não vive sem, né? Não, vai fazer, aquece, aquece a batata frita, aquela batatinha frita que esfriou. Esfriou. E aí, o que que tu faz com ela? Não dá pra fritar de novo. Não dá pra fritar de novo. Dá pra botar no micro-ondas. No micro-ondas fica mole. Aonde é que vai? Airfryer. Airfryer? A mesma coisa a pizza. A pizza no micro-ondas fica aquela borracha. Tu bota no Airfryer, parece que saiu do forno. Boto, congeladinha, bota no Airfryer, virou vida. Virou vida, né? Airfryer é vida, né? Airfryer é vida. Pior que eu falo com os gauchão, eu não vou revelar os nomes aqui, né? Entrega. Todos os gaúchos, Airfryer. Eu vou na casa do cara, que é aquele gaúcho, assim, ó, da estirpe. Aí tu chega na cozinha, Airfryer. Mas é o que eu falo. Aí falam, é da patroa. Mas é que gaúcho é assim, Léo. Gaúcho é assim. Gaúcho ele não aceita de primeira. Ele não tem jeito, mas ele não aceita, mas ele tá aqui, ó, que nem um camaleão olhando, né, o que tá acontecendo. Isso é a verdade do gaúcho. Aí ele fala, é, a primeira coisa da inovação pro gaúcho é vir à patada. Sim. O gaúcho olha assim, ah, isso aqui. Quero saber. Aí daqui a pouco o vizinho compra. Já tá se aparecendo. Já tá. O vizinho, o vizinho comprou, já tá querendo se aparecer com esses negócios que não servem pra nada. Esse negócio de Airfryer, por exemplo, se for Airfryer. Chima fácil, vamos ver que é o Chima fácil. Chima fácil. Chima fácil é essa, né? Não tem... Não, 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 não. Isso é frescura. É. Aí daqui a pouco, aí tu entrega um pra ele, ele começa a bater na mão, né? É, 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 frescura. Aí daqui a pouco, ali daqui a pouco vê alguém fazendo, tá, mas, brabo. É. Tá, mas, como é que faz com esse negócio aqui? Aí tu mostra. Aí quando, aí quando a fase da percepção e aceitação da inovação é um pensamento bovino do... Na quarta ele tá se ensaiando. Já tá ensaiando pra ver. Já tá se ensaiando. Na quinta ele já se apaixona. Sim. Não, mas que negócio, né? Que coisa legal isso. Aí ele já sai vendendo pros amigos a ideia. Sai vendendo aí, aí quem olha, né, nós como inventor atrás ali, mas tu há tempo atrás tava aqui metendo... Metendo pau, né? Pau, né? Mas na fase do, ali, depois do raciocínio bovino, aquele ali que tu falou, do hum, ele ainda não tá na fase da aceitação, que ele não assume. Ele não assume. Ele pega o Chimafácio, se alguém chega na casa dele e vê, ah, mas tá aqui, ó, tu tem o Chimafácio aqui, ó, tu é gaúcho, apartamento. Não, 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 isso aqui é da minha patroa. Boa, é. É sempre a patroa. Não, isso aqui eu nem sei como é que funciona, eu tenho esse negócio aqui, a patroa que usa aqui e tal. Mas daí dá um tempinho aí, aí ele aceita, né? Tem que ter calma. Tem que ter calma. A inovação é tardia. É, leva um tempo. A mesma coisa com o Airfryer, agora os gaúchos estão tudo assim, não, isso aí é da patroa. Eu não uso, nem sei ligar esse troço aí. Aham. E do Met, aí agora tu explica pro cara que dá pra fazer um pedacinho só, porque o cara quer às vezes comer só uma picanha, mas, cara, não dá, não vou, daqui a pouco já tá, o cara tá sabendo que dá pra botar até uma pedrinha de carvão pra dar o defumado. Ah, daí sim. Entendeu? É. Mas eu fui, esse programa vai ao ar em setembro, eu gravei um episódio do programa de Campo e Alma, da Bandeirantes, que eu fui fazer a cozinha campeira, que é o desafio. Já tô dando spoiler aqui, ó, antes de sair o programa lá em setembro, já assiste lá quando sair. Participação minha, do João Luiz Correia lá também. A gente pegou e fez essa receita do costelão, né, ele fez o costelão, o César Filho lá, é o apresentador, fez o costelão na churrasqueira e eu fiz o costelão na airfryer e botei a pedrinha de carvão. E aí pegamos uma gaúchada, nós dois experimentamos ali, aprovado. E aí a gaúchada raiz que tava lá, a gente picou as duas costelas ali e fomos, o pessoal, pô, as duas boas. Ninguém reclamou da minha costela. Sem saber? Não, sabiam que era. Ah, sabiam que era. A gente depois até misturou pra ver, eles não sabiam identificar qual era a costela que era da churrasqueira e qual era da airfryer. Porque ela ficou com gostinho da... Não tem, airfryer é vida. É. Airfryer é vida, né? Mas é isso, cara? Não tem. E aí tu vê, né, aí a gente levou o... Voltando, né, que nós tava falando lá do gauchão de apartamento, né, cara? E aí nós levamos isso, aí eu fui levando na comédia stand-up, né? E tu vê, isso é interessante, a gente tava até conversando, né, o Dudu e o Rogério, né, a gente tava falando sobre esse cenário. A gente chegou ali pro 2015, né? Cara, a gente fez muito show, né? Muito show do comédia. 2016, né? 2012 foi o início. Foi o início. Aí nós fomos até 2015 com a formação original. Original, é. E algum show corporativo. Ih, nós andamos nesse estado. Bah! E 2016 a gente teria que migrar pra uma esfera mais profissional mesmo, né? A gente fez... Fazendo sempre nessa linha, né? Sem muita publicação, sem muito trabalho, assim, que hoje exige, né? Sim. E... E aí tem que migrar pra uma posição mais profissional, né? E aí que, às vezes, o pessoal, e isso é importante também, né? Julga a cultura, né? Os shows como sendo uma coisa fácil. É só subir no palco, é só fazer, mas... Cara, é viajar. É, pegar estrada. É quinta, sexta, sábado, domingo. Então, ou seja, se tu... Não é assim, né? Ah, mas é muito legal. É muito legal. Mas tu sacrifia... Hoje, por exemplo, naquela época eu não tinha filhos. Sim. Hoje eu tenho duas filhas, né? Uma de cinco, a Brenda, e a Laura vai fazer treze. Imagina, eu quero participar também dessa fase que vai passar e depois não vai vir mais. Isso começou tudo a bater na cabeça, né? E aí a gente teria que ir pra uma linha mais profissional, a comédia urbana. Aí o Rogério decidiu ir pra... Morar em Portugal. Morar em Portugal. Nós tentamos fazer uma outra formação. Veio o índio bem, depois o... Não, não. Primeiro o Alorino. O Alorino primeiro, depois o índio. E a gente chegou num limite, né? É. Lá lembra que a gente fez um show. A gente fez um show que a gente conseguiu bastante marketing até e tinha que, olha, trabalhar o ingresso ali. Então a gente tinha que fazer mais produção, mais coisa e a gente já tava até um pouco cansado, né? É. E aí eu... Foi uma decisão, né? Sim. A gente tem uma cara... Vamos... Dá um tempo, né? Dá um tempo. E aí o Dudu... E eu também já não era mais, eu não queria, eu já tava isso. Não vou ser um artista pra seguir estrada, pra... Não é... Eu tenho mais coisa, tem... Olha, tudo que a gente conversou aqui, né? Um monte de coisa que tinha por trás e ainda eu já... Casei em 2015. A Brenda veio em 2017. Ou seja, é uma outra conjuntura, né? Sim. E aí o Dudu me liga. E aí, cara? Tu vai continuar com o gauchão, né? Porque... Isso foi legal. Isso foi bem depois, né? Foi... É, mas é que ficou, né? É que parou. Aí parou, né? Sim, aí parou naquele... Aí parou em 2016. Aí foi em 2017. É que tudo passou muito rápido, né? Uhum. 2017, 2018, acho que foi por aí. Eu acho que o Dudu teve que me ligar. Que me ligou. O gauchão veio em 2019. Tá, mas que tu me ligou. Foi em 2019. Ah, já falei tudo aí. 2019. A ideia do Léo, ela começou em 2019 no vídeo do Gori de Uruguaiana. Né? É, eu já tinha feito como Saulo. Como Saulo com o Gori. Como o Gauchão com o Gori. Isso, isso. É. E aí... Que aí tu tava indumentado lá também, né? A questão do gauchão de apartamento. E aí o Jair Cobb, né? Falou com o Dudu lá e disse, ó... Pá, cara, eu quero fazer uma série. Porque tava muito em alta ali naquele início de 2019. Ali a questão do gaúcho raiz e o gaúcho Nutella. É. E aí ele veio assim, meu, eu quero fazer... Um vídeo, ou quem sabe dois, com o gaúcho de apartamento. Não, vamos fazer Nutella. Vamos fazer o de apartamento, que é uma... Sim, eu já tava fora do cenário. Já tava fora do cenário. E ele veio falar comigo. Eu disse, cara... Ele perguntou se eu faria. Foi ele que me instigou, né? Ele disse, ô, meu, tu faz? Eu falei, faço. Mas eu tenho que falar com o Saulo, porque... A ideia brotou dali, né? Foi o precursor da ideia do gaúcho de apartamento. A gente tentou trabalhar a ideia, construir o personagem na época que não virou, né? Não, não ia virar. Porque ia ser eu. Ia ser tu, é. Exato. E aí nós conversamos e... Eu falei, meu, vai. Vai, cara. Porque eu quero... A comédia faz parte de mim. Sim. Tanto na palestra... É porque isso é uma... As pessoas me chamam por isso. Cara, não é uma comunicação... A comédia traz isso da leveza, né? Ela traz isso. E isso é outra parte do estudo da comédia, né? O que é a comédia? A comédia é uma desconstrução. Ela é uma quebra da lógica pra reconstruir algo novo. Sim. Olha que interessante isso. Interessante. Filosófico. É uma filosofia... Mas quando tu ri, tu abre. Sim. E te permite ao que vem, né? Depois, né? Então, às vezes, tu descontrai. Quando começa tenso, tá todo mundo armado. E aí tu quebra com a comédia. Aí tu desarma. Aí tu pode construir algo novo. Porque senão todo mundo tá na defensiva. Então, a comédia, ela tem uma... Ela tem uma filosofia por trás. Por que que ela é importante, né? Então, a... Eu comecei... Eu sempre botei a comédia dentro do circuito pra trazer essa leveza. Tanto é que hoje eu tenho uma proposta que isso ia ser lançado e logo veio a pandemia. Eu tenho um show de humor corporativo que tá lá no site, né? Que é... Mas aí, qual é a ideia? A ideia é fazer um show de humor, mas que traga algo pra quem assiste no sentido de reflexão. Sim. Sobre comunicação. Que nem é um problema hoje do mundo, né? Não. Comunicação não. As pessoas não conseguem conversar mais, né? Rapaz, os grupos de família viraram... Entendeu? Então, ou seja... Então, como a comunicação não é um problema do mundo, eu resolvi fazer um show de comédia que eu chamo de Telefone Sem Fio. Então, o nome do... Tá lá no meu site lá, mas eu não trabalhei ele ainda. Mas o meu foco não é ir pra bar. Sim. É ambiente corporativo. Ambiente corporativo. Nós vamos falar sobre comunicação. Mas nós vamos se rir da desgraça. Sim. De como a gente tá se comunicando mal. Né? Então, eu até brinco fazendo um spoiler do show. Eu faço um ponto só sobre e-mail. E-mail? E-mail. Como mandar um e-mail... Na verdade, pra que que serve o e-mail? Aí, o e-mail só serve pra duas coisas. Ou tu informa, ou tu delibera, né? Uhum. Léo. O Léo tá deliberando pro Saulo. Saulo, amanhã... Mandando e-mail, né? Ou mandando uma mensagem. Mandando escrita, né? Amanhã vamos marcar podcast. Uhum. Qual é a resposta? Sim. Ou não. Ou não. É só isso. Ou seja, ou é uma informação, ou uma deliberação. Uhum. E aí, o que que a gente usa o e-mail? Evidência. Manda e guarda. Porque é uma hora que tu vai precisar. Perdeu todo o sentido. Perdeu, né? Perdeu o sentido da ferramenta de comunicação, virou ferramenta de evidência, né? Pra ver quem é que vai pegar na hora que eu precisava. Né? Então, tem esse tipo de coisa. Então, a gente vai... O show vai trazer muito dessa ambiente da comunicação corporativa, da comunicação entre pessoas, da comunicação cultural. ou pra documentar alguma coisa. Pra documentar. Manda no e-mail que daí eu tenho registrado lá que tu me falou isso. Ou seja, né? Basicamente isso. Exatamente. E aí, virou de novo ferramenta só pra ferrar. Não, virou ferramenta de comunicação. De comunicação, verdade. Então, a gente não tá trabalhando como uma ferramenta pra facilitar a comunicação. E sim pra evidenciar. Pra se eu precisar. Se. Se. Tudo se. Não pra gente fluir. Vamos fazer mais rápido. Pra agilizar a conversa. Pra gente fazer a coisa acontecer. Então, é... Isso que tem travado muitos processos, né? Em vez de a gente facilitar a comunicação porque o processo flua, a gente trava a comunicação pra gerar evidência pra depois se eu precisar provar que eu tô certo, eu vou mostrar pra aquele ali quem eu sou. Então, é... É isso aí. É uma brincadeira. Então, o show de humor tá nessa linha, né? De fazer o... O nome vai ser Telefone Sem Fio. Telefone Sem Fio. E pra empresa que quer contratar o show pra melhorar a comunicação, seja dos colaboradores, funcionários e tal, mas também com comunicação externa, né? Com clientes e fornecedores, enfim. Essa empresa, como é que ela entra em contato contigo? Ela pode entrar direto no site www.saulochiele.com.br ou diretamente pelo WhatsApp 519-9537-3126. Aí tu consegue lá fazer o contato direto e a gente se acerta. É isso aí. É a empresa que tá... Hoje em dia as pessoas estão precisando saber se comunicar. Então, o Saulo pode ir lá na tua empresa e ensinar a galera de uma maneira engraçada, descontraída. Um cara que é palestrante tanto da parte séria, mas sempre levou o humor junto, como uma maneira de abrir, como tu disse, situar com o humor, ele abre o campo pra depois entrar com a informação que vai valendo pra mudar, né? Tem uma palestra minha que é Por que sou importante, né? Então, é que muito... Já palestrei isso pras empresas e justamente traz essa linha, né? De tu mostrar que qualquer pessoa, desde o café até a alta direção, qual é o nível dela de importância. Tu olhar é um assunto extremamente sério, mas ele é extremamente leve que a gente traz e com muita pitada de humor, né? Que a gente brinca, né? Serve da pessoa do café à alta direção. Sim. E é a que tá lá no site, lá também, né? Mas aí tu vê, é isso que é legal, né? Quando o Dudu trouxe o Léo, né? Trouxe essa roupagem desse gauchismo, né? E lembra, Léo, que o Dudu até me perguntou, bom, nós podíamos gravar junto. Ah, é verdade. E aí eu falei, não, não. O Léo tem que ter uma identidade própria. E tá aí hoje o Léo com... O Léo é o Léo, né? O Léo é o... O Léo é esse gauchismo surfista. Mais ou menos, né? Que não surfa, né? Que não surfa. Nem surfar sabe. Mas é legal que, eu vejo, né? Pegando o tempo, fazendo, parafraseando a Chimafácio, né? É legal que a tradição feita por todos, né? Então, o Léo mostrando esse lado, né? Do gauchismo de apartamento com essa pegada mais, né? Trazendo os elementos novos e brincando com o universo da evolução da tradição. Desde o Copo Stanley, da Air Fryer, né? Mostra isso que a gente tá falando. A tradição, ela evolui. Sim. Ela tem que ser passada e evoluída, para que ela seja mantida, né? Se ela não evoluir, ela pode se perder com o tempo, né? E o chimarrão, como o chimarrão evoluiu, né? E outra coisa, exatamente o ponto que tu disse, né? Porque as novas gerações que vêm, se tu não torna atrativo e moderno aquilo, a nova geração não é... Não, nem a nova. Também a antiga cansa também. A antiga cansa também, é. É uma coisa que eu brigo com as ervateiras. Brigo, não brigo, né? Assim, né? Mas é uma coisa que a gente tem uma chance e a erva mate, se a gente comparar com o café, o café não é tradicional no Brasil? Uhum. É tradicional. Qual o café que é tradicional? É o café que é tradicional. Tradição de tomar café. Sim. Qual o café? Amargo, doce, frutado, leve. Cara, tu abriu... Olha, isso que eu digo que o café fez é genial, porque ele abriu uma gama de possibilidades e manteve a tradição que é tomar café. Tem o café passado, o café expresso, o café... De cápsula. De cápsula, numa meia. Cara, o negócio é tomar café. Sim. Ok? A mesma coisa, nem vou falar do chimarrão, vamos falar da erva mate. Sim. E isso a gente fala muito, assim, como falta esse sentimento, porque hoje a gente só classifica num chimarrão se a gente gosta ou não gosta. Uhum. Mas se tu começar a apertar um pouco mais, vai sair essas coisas que o café já absorveu. Tipo assim, por que tu não gosta dessa erva? É muito amarga. Então tem uns teor de amargor. Uhum. Que poderia ser trabalhado. Poderia ser trabalhado. Essa classificação, essa erva tem um tom mais leve, essa aqui. Aí tem o outro assim, né? Eu não gosto dessa erva, por quê? Não tem gosto de nada. Uhum. É a Pilsen. É a Pilsen do... É o mate Pilsen, né? O mate Pilsen. É, da cerveja mais levinha é a Pilsen, né? Então se tu olhar, isso é um caminho que se a gente evoluir mais no mate, na erva mate, a gente tem caminhos muito mais virtuosos, né? De utilização da erva, né? Que tem que enxergar. Então, ou seja, é um campo de inovação. Pô, tem um energético, cara, de erva mate. Tem, tem, né? Eu já vi também. E tu sabe que isso nós vimos, cara. Nós chegamos até, tu vê, como nós somos inovação, mas a gente se focou, a gente uma hora pensou nesse universo da erva, nós vamos focar nos utensílios. A mate bag, estima fácil, né? Tu vê, várias coisinhas que a gente trouxe aqui, né? Pra levar a sacolinha, pra levar de nylon, pra não ter onde botar a erva no lixo, né? Tu já leva a sacolinha. Então, ou seja, a gente tá focado nessa imaginação dos utensílios. Mas a gente já leu um artigo que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, alguns atletas preferiam, eles tinham a preferência pelo energético de mate do que o de taurina. Por causa do efeito. Que o energético baseado em mate, ele dá um efeito mais demorado, mas ele, depois, quando retorna, retorna mais lento. E o de taurina te dá o soco. Dá um soco e depois... Tu toma e depois ele te abala, que tu tem só vontade de dormir. Então, pro metabolismo do atleta... Cara, isso... Olha que interessante. Meu, isso é um campo de estudo gigantesco, né? É, tu imaginar isso. Então, tem... Tu vê, é um campo gigantesco de exploração, de inovação, só na erva mate, que tem aí pra trabalhar. Deixa eu ver. Saulo, quero te agradecer imensamente pelo bate-papo, pela conversa. Cara, sensacional. A gente podia ficar dez horas aqui batendo papo. Não, tem coisa que a gente só descobre assim, né? Tu vê, tu falou, né? Eu te conheço há tanto esse tempo. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Verdade, verdade. Isso que o Dudu lá é padrinho de casamento. É, pra tu ver, né? Pra tu ver, né? Que momento... Saulo, foi uma honra te receber aqui, meu. Obrigado, obrigado por esse papo, por compartilhar essa experiência do Chima Fácil com o pessoal. Ver que a inovação é importante pra tradição, pra manter a cultura, né? E dar acesso, né? E dar acesso. E dar acesso a mais pessoas. Mais pessoas terem acesso à tradição, né? É isso aí. Obrigado e parabéns por tudo que tu faz, cara. Que tu faz muito bem feito sempre. Tu é um cara empreendedor, inovador. É um cara que se dedica aos negócios, à família. Tu é um exemplo. Eu agradeço. Um ser humano de exemplo. Exemplar. A gente tem que passar por aqui, né? Deixar uma marca, né? Pode ser pequena, mas que a gente deixe uma marca. Como eu falo, meu sonho é poder ficar velho. Meu sonho é poder ficar velho e olhar pra trás e dizer, valeu a pena. Então, esse é o caminho. É isso aí. Valeu, meu querido. Valeu. Bom, tamo juntos. Deus salve. Que momento. Aí que me refiro. Eu vou, antes de finalizar, só fazer um agradecimento aos patrocinadores. De novo, rapidinho. Vamos só que dá ali no meio. 601 Hubcast, o lugar certo pra fazer o teu podcast. A tua empresa tá pensando em se comunicar de maneira eficiente com o cliente, com o fornecedor. Podcast é a onda do momento. Manda um direct aí. Arroba 601 Hubcast. Estrutura completa. Tu pode vir no estúdio gravar ou a estrutura vai até a tua empresa. Então, não perde tempo. Além do 601 NBK Office, cadeiras pra escritório, cadeira diretor, executivo, presidente, tudo que tu precisa de cadeira, especialista em cadeira pra escritório ou home office, a NBK tem lá. Na Dona Margarida, em Porto Alegre. Visita o showroom, que tá top demais. Falando em top, top em house, imóveis e projetos. Cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana. Olha essa promoção aqui, ó. Sofá Retrátio Parma, R$ 1.599, com R$ 1.599, em 10 vezes sem juros. Tá de barbada. R$ 159,00 por mês pra comprar um sofá top desse aqui, só na top em house. E tem aqui, ó, melhor preço do Brasil e em pronta entrega. Então, aproveita essa promoção aí que tá top. Rodízio Burger Paul. Primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre. Agora em gravata aí também. Hambúrguer feito na churrasqueira. Mais de 40 sabores servido na mesa em formato rodízio. Não conhece? Vai ter que conhecer, porque é top também. E temos aí, RJ Dio Ferragens pra Móveis desde 1988. Especialista em dobradiça, puxador. Tudo que tu, assim, tá com aquele dobradiça lá arranjando, quebrada no armário da cozinha. Tá precisando. Vai lá no RJ Dio. Tá precisando do puxador que foi puxar e quebrou? Na RJ Dio tem centenas de modelos e milhares de produtos. Pelo site tu compra e eles entregam pro Brasil inteiro. Entra lá, RJ Dio Ferragens pra Móveis. E esses são os patrocinadores do Tamo Junto. E hoje eu recebi aqui, Saulo Kiel, empreendedor, palestrante, empresário, comediante, professor, coordenador, inventor, sei lá mais o que, pintor. Mas também, me dá a casa, né? Tá lá pisando. Obrigado, Saulo. Valeu, querido. Obrigado aí. Até uma próxima, se Deus quiser. É isso aí. Mais lá. Gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, de deixar o like, deixar um comentário, tuas perguntas, dúvidas, sugestões aqui no nosso vídeo. A gente tá no YouTube, no Facebook com o programa completo e lá no TikTok e no Instagram tem os cortes que saem todos os dias. No Spotify e Deezer tem em áudio, então tu pode acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo. E no nosso site, gauchão-de-apartamento.com.br, tem a nossa camiseta com os bordões lá, o aham, tranquilinho, bem certinho, feito carreto e o Tamo Junto. Compra lá que tá com preço louco de especial. Feito carreto, gauchada. Até semana que vem. Feito carreto, gauchada.